Eu vou te apresentar uma criatura bizarra, cujo dente cresce e pode perfurar o próprio cérebro. Não, você não ouviu errado não. O dente dela cresce, perfura o próprio focinho e pode perfurar o próprio cérebro e ele morrer, meu irmão. Isso tudo pra atrair as fêmeas. Pois é, né? O que o homem não faz pra uma mulher? Esse porquinho aí, por exemplo, pode até morrer, meu irmão. Só pra atrair as fêmeas. Nota, esse aí é o estado mais selvagem, ó. Tá vendo que doideira? Pois é, esse aí, ó, cativeiro, né? Tá vendo que tá cortado. Isso aí foi no zoológico, alguém cortou pra não dar problema. Mas ele não deve ter gostado nada, porque ele tá se sentindo muito menos sexy, muito menos atraente com esse dentinho cortado aí. Pois bem, esse porquinho aí, que é um porco característico, endêmico, lá da Indonésia. De algumas ilhas, como Sula, por exemplo. Pois é, é um gênero, ele é parente do porco mesmo, tá? Ele é da família Suíde, mas ele é da subfamília Baby Rossini. E aí, sabe o que quer dizer o Baby Babiruza? A gente conhece aqui como Babiruza. Babiruza ou Baby Russa. O que quer dizer porco servo ou porco veado? Porque esses chifres aí parecem, quer dizer, esses dentes parecem chifres. Cara, esse dente pode perfurar o olho do bicho. E eu não tô usando, não. É sério mesmo. Esse bicho realmente é bizarro. Bizarro. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Ele é, sim, parente do porco, como você conhece. Mas os machos, dá pra ver já o filhotinho, já nasce o dentinho. Ele nasce aqui invertido, cara. Perfura o próprio focinho. Eita, caraca. E vai crescendo os dentes de cima. Os dentes de baixo ficam assim, ó. De baixo fica assim e tal. Mas os de cima vão crescendo. Pra cima invertido. Beleza? E o que acontece é que as fêmeas tendem a preferir os machos que têm os dentões maiores. Olha que doideira, né? Olha como é que funciona a seleção natural. Pois bem, seleção natural faz coisas muito doidas. Ao ponto do bicho até morrer, ter o olho perfurado. E olha, eu já vi combate desses animais e achei muito engraçadinho. Porque os dentes de baixo podem ser usados em combate. E os de cima podem até ser usados pra defesa. Mas eles evitam completamente pra não quebrar. Porque fica muito frágil. Na verdade, na verdade. É que todos os estudos que nós temos desses animais aí. São estudos em cativeiro e não na natureza. E na natureza tem o problema. Que é o fato deles estarem já a nível vulnerável de extinção. Porque mesmo que eles estejam em países muçulmanos, onde se evita comer carne de porco, você tem nativos que são cristãos que comem carne de porco. Então assim, e sem contar que esse torreio parece ser saboroso. Ah, sim, sim. A carne, a gordura dele é menor, sabia? Do que do outro porco. O outro bate 5%. E esse aí bate 1.2%. Ou seja, é considerado uma delícia. É uma iguaria. Bom, mas tem alguns detalhes aí. Só os machos têm esse chifrão. E as fêmeas só têm duas tetas. E olha, elas costumam dar a luz a um filhote. Ou dois. Pode ser também. Já houve caso até de trigêmeos. E já houve caso também de ter achado feto. Quatro. Né? Dentro da barriga. E uma que foi morta e tal. E aí tinha quatro. Mas aí a gente não sabe que fim daria isso. Porque a gente não sabe como é que é no meio natural. No meio natural é muito mais difícil do que no meio de zoológico, de cativeiro. Até porque é natural, cara. Sabe como é que é. São dois filhotinhos competindo por teta. Três filhotinhos competindo por teta. Então só tem duas tetas. Óbvio que no meio natural é mais fácil de sobreviver todos eles. Mas fica complexo no meio natural. Entende? Então ela não tem uma reprodução assim tão fácil quanto a do porco doméstico. Pode ter um monte de porquinho. Na verdade esse porquinho é mais complexo pra se reproduzir. Isso pode também estar relacionado ao seu método reprodutivo. E tem detalhes interessantíssimos. As fêmeas se reúnem, né? Fazem bandos. E os machos, bom, os machos mais velhos costumam andar sozinhos. Serem caras assim mais descoladão e tal. Só passeando entre um grupo e outro com os seus chifrões, que na verdade são dentes. E que aí podem ser assim muito sensuais para as fêmeas em determinados grupos. Olha aquele lá, ó. Tem um dentão pra fora, caraca. É esse aí que eu quero. Pois é, cara. Os animais são assim. Nós somos assim. Porque também somos animais, né? É tudo uma moda. No final das contas. Bom. É muito interessante esse porquinho aí, cara. Ele, infelizmente, tá nesse nível de extinção. Mas é uma criatura bizarra. Porque, veja, como é que funciona a seleção, é o que a gente chama de seleção sexual. O quão absurda é, às vezes, do tipo, você teve casos na natureza daquele servo gigante, né? Europeu, irlandês. Servo que tinha um chifre gigantesco, e que depois foi extinto, porque as florestas começaram a ficar mais densas. Mas, no entanto, foi o que? Seleção sexual. A fêmea era mais atraída por machos que tinham galhas maiores, e isso fez com que a espécie se extinguísse. No caso do Bebiruza, você tem a seleção por machos que têm dentes maiores, e, ao mesmo tempo, isso pode levar à morte do próprio porco. Que doideira, né? Bizarro. A questão é, você conhecia desse animal? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. Senão, tá gostando desses vídeos do biólogo Henrique falando sobre outros animais? Hahaha, caraca, né? O biólogo Henrique fala as paradas todas de cabeça, né? Pois é. Vem, assiste comigo os vídeos também, que você vai aprender pra caraca sobre os animais. Mas tem um acordo pra fazer contigo. Curte e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E aí, aproveite também essas imagens que eu trouxe pra você aí com o valeu ou a estrelinha. Não deixa de fazer isso. Compartilha o vídeo pra nós. E aí, vamos lá.